Esse homem carrega na camisa várias bebidas que foram furtadas em uma distribuidora no centro de Novo Acordo, a mais de 120 quilômetros de Palmas. O suspeito agiu com a ajuda de um comparsa que aparece nessas imagens tentando encobrir o rosto. O crime foi por volta das três horas da madrugada e o dono do estabelecimento só percebeu a ação dos bandidos pela manhã. A gente chegou de manhã cedo, a porta estava arrombada e aí eu percebi que tinha acontecido um furto. Aí eu acionei um colega meu que fica lá vez em quando comigo e ele já acionou a polícia militar. Aí ela chegou imediatamente e aí fizeram a ronda da cidade, localizaram os caras e sentaram a prisão. A polícia militar do batalhão de Itacoaruçu foi acionada e através das imagens das câmeras de monitoramento conseguiu identificar os suspeitos. Eles estavam em uma casa e confessaram o crime. A polícia militar foi acionada através de telefone funcional em Novo Acordo, que tinha ocorrido um furto em um estabelecimento comercial. Diante disso, recolhemos algumas imagens, foram recolhidas algumas imagens pela própria população, enviado ao telefone funcional. E nisso começamos um patrulhamento, a procura dos indivíduos com as características da filmagem. No patrulhamento ordinário, obtemos êxito em encontrar os dois indivíduos. E logo os abordamos, questionamos eles, logo confirmaram que tinham sido eles mesmo os autores do fato cometido. E nisso encaminhamos eles aqui para a delegacia de flagrante aqui em Palmas. Depois de presos em flagrante em Novo Acordo, os suspeitos foram trazidos aqui para a delegacia, onde ficaram à disposição da justiça. As bebidas furtadas na distribuidora foram consumidas pela dupla criminosa. Segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo foi de mais de 600 reais. Não é fácil não, você é aquela rotina de todo dia ali, você chega e vê que está arrombado, né? É o prejuízo na certeza e é uma coisa que talvez não tem volta. E a dignação é essa certeza, como é que faz, né? As garrafas e latas de bebidas foram encontradas em um lote baldio. E a dignação é essa certeza, como é que faz, né?